A Polícia Federal realizou hoje de manhã a Operação Margem Livre, que apura fraudes na obtenção de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal. 26 policiais federais foram designados para cumprir 5 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão referentes à segunda fase da Operação Margem Livre, que apura empréstimos consignados fraudulentos junto à Caixa Econômica Federal. Esses empréstimos eram obtidos através da falsificação de documentos em nome de servidores públicos do Estado. O alvo da operação é o núcleo da Associação Criminosa e os principais articuladores. As investigações apontaram que essa organização criminosa tinha acesso aos contra-cheques de servidores públicos estaduais, faziam um filtro, uma seleção, daqueles que tivessem uma margem consignada maior e, com uso de documentos falsos, obtiam junto à Caixa Econômica Federal e, em benefício dessa organização criminosa, os referidos empréstimos fraudulentos. O prejuízo à Caixa Econômica Federal calcula-se diretamente em R$ 150 mil, aproximadamente. Contudo, como se trata de uma quadrilha que tem reiteração ao longo do tempo, estima-se que esse prejuízo possa ser muito maior. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação e uso de documentos público e privado, além de associação criminosa, cujo somatório de penas pode alcançar 19 anos de reclusão. Obrigado. Obrigado.